Oi galera, pra quem gosta de um caminhão original, vou mostrar esse Mercedes-Benz 1513 Ele já é frear, quando é frear óleo, essa tampinha do cubo aqui é reta Esse aqui é o da Redondia, com o logotipo aqui da Mercedes-Benz Caminhão originalzinho, com os contrafechos, a mola O original dele, o estepe aqui no meio do chassi Tá aqui a cabine inteirona, que você vê não tem nenhum podre Esse caminhão era da SLU Aqui em Brasília, o serviço de limpeza urbana, que eu queria dizer SLU, era feito pelo governo Aí você vê o caminhão painel preto, esse painel é bonito Você vê os banquinhos original ainda Muito bacana mesmo, uma raridade que você vê um caminhão desse aqui Ele é frear Tá vendo aí? Cabinona sardia, o tapu Então tá aí o 1513 Você vê que a placa dele ainda é cinza ainda, particular Quando era do governo era placa branca Então tá aí, pra quem gosta do Mercedes É uma curiosidade pra falar pra vocês, dos Mercedes mais novos e mais antigos O mais antigo, a bateria é bem próximo aqui ao chassi, né? O suporte dele fica aqui E esses mais novos e oitenta e três pra cá A bateria já fica mais aqui pra fora E essa válvula aqui, ó Essa válvula aqui não é mais original dele não Reguladora de pressão Do mais antigo fica ali debaixo da cabine ali E dos mais novos Ela fica aqui no pé do balão aí Nos dois balão E tá aí, né? As quick é lá original ainda, né? Da Mercedes Benz Ele não é reduzido É simples Então tá aí a cabine dele Muito saradona aí Muito nova, né? Vou dar um foco nele De longe aí pra vocês verem O 1513